Não Se Conhece É prepotência, autossuficiência Alguém já diz que quem desdenha quer comprar O fato é que a gente nasce assim Com um vazio e uma saudade sem fim Do Criador, de quem nos fez afinal Negar a isto, estar na cruz ou punhar Não adianta procurá-lo em chavões, não, não Filosofia, ditos, mitos, instituições Nem procurá-lo num madeiro hostil O salvador que você, você já ressurgiu Nem vai chamá-lo por um nome qualquer Nem vê-lo em planta bichos santos, homem ou mulher Ele é Deus, queira você, queira não E não há outro caminho que nos dê salvação É bem mais fácil não se comprometer Fazer de conta que não escuta a escola nem se vê Filosofar, poetizar, ser ateu E a verdade é que nem tudo nos leva a Deus Se não dá chance mergulhar num instante Negar seu toque é ver o mar de um virante Sentir Jesus é mulher dos pés, é pegar a onda Ele é o elo pra quem do Pai está distante Não adianta procurá-lo em chavões, não, não Filosofia, ditos, mitos, instituições Nem procurá-lo num madeiro hostil O salvador que você, você já ressurgiu Nem vai chamá-lo por um nome qualquer Nem vê-lo em planta bichos santos, homem ou mulher Ele é Deus, queira você, queira não E não há outro caminho que nos dê salvação Não adianta procurá-lo em chavões, não, não Filosofia, ditos, mitos, instituições Nem procurá-lo num madeiro hostil O salvador que você, você já ressurgiu Ele é Deus, queira você, queira não E não há outro caminho que nos dê salvação Oh, 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 oh Obrigado.